Oi gente, vou dar na câmera aqui, mas acho que tá certinho Hoje eu vou fazer um vlog, tá bem? O vlog de hoje vai ser fazendo a minha sobrancelha E eu vou fazer um tour pelo estúdio, o Shelly Design, eu vou deixar o arroba dela, o endereço do estúdio, tá bem? Eu vou fazer o vlog de hoje, mostrando como eu faço a minha sobrancelha, quais são os procedimentos que eu faço, tá bem? É em quanto e quanto tempo eu faço, muitas pessoas têm curiosidade de saber, muita gente me pergunta quando eu faço stories, né? Quando eu posto, então hoje eu resolvi fazer esse vlog, tá bem? E eu vou fazer um tour também pelo espaço dela, tá bem legal, vem comigo Oi gente, estou aqui chegando no estúdio da Michelle Eu acabei de tirar a máscara porque, nossa, tá quase 36 graus Agora é 10 horas da manhã de sexta-feira, hoje é dia 2 de outubro, estou chegando aqui no estúdio dela Tudo bem? Ela tá ali dentro, já já ela vai me atender Essa maravilhosa que tem há mais de 10 anos de carreira Eu vou mostrar um pouquinho desse espaço aqui pra vocês, aqui temos uma recepção Temos o alfingel Olha que lindo, gente, lindo, aconchegante Aí aqui é a sala onde ela faz, né? O trabalho dela Aí aqui nós temos limpeza de pele também E temos uma outra sala ali também Temos um pouquinho aqui dos certificados dela Aqui algumas mesinhas e um pouco de material dos cursos que ela dá Vou ser atendida agora E aqui eu vou mostrar um pouquinho da sala pra vocês Olha que linda, essa aqui é a Michelle que vai fazer minha sobrancelha E eu vou pedir pra ela falar um pouquinho do procedimento que nós iremos fazer hoje E olha que linda a sala, olha esse espelho que eu amo tanto Vamos falar pro pessoal um pouquinho do meu procedimento de hoje Gente, a gente vai fazer o designer do Lucas Egípcio Feito na linha, viu? E aí a gente vai cortar, fazer todo o molde direitinho Pra mostrar pra vocês passo a passo Sabe? Vou fazer na sepsia da pele Tirando um pouquinho do protetor solar E eu vou fazer a medição com a régua E aqui com a régua, gente Os fiozinhos da sobrancelha Exatamente pra não fazer aqueles buracos, né? Antigamente não tinha régua Fazia aquelas sobrancelhas todas fininhas Agora não Agora com o auxílio da régua já fica certinho A área da sobrancelha, tá vendo? Mesma coisa do outro lado Protegendo os fios de dentro Então aonde tá a marcação A gente não entra Quando a pessoa quer deixar crescer Eu mostro pra ela exatamente Ó, aonde tá cercado Zona de risco Não pode tirar dentro Fazendo desse jeito Não vai fazer aqueles buracos, né? O Lucas não tem buraco, né? Vocês estão vendo aqui que o Lucas Não tem buraco nenhum Venho só aparando Sempre pra cima Nunca tirem a sobrancelha, gente, pra baixo Sempre pra cima Olha, gente A paradinha A sobrancelha dele Olha só A inveja da mulherada aí, ó Vai achando E detalhe, gente É natural Eu só limpo, né? Só limpo Tudo natural Nem uma micro escondida Aqui, ó Vou proteger dentro Como é que eu protejo dentro? Eu passo um gelzinho E só tiro o que tá em volta Ó, proteção dos fiozinhos Depois eu tiro esse excesso, sabe? Pra não ficar forte E agora a gente vai fazendo a egípcia Técnica egípcia demora 40 dias Cerca de 40 dias pra nascer a sobrancelha Uma técnica que não dá furiculite Não dá alergia Pra quem tem alergia à cera Ela não dá nenhum tipo de Alergia na sobrancelha E demora bastante Então ela tem bastante eficaz Então a gente vai fazendo o contorno aqui, ó Retirando Dói? Não Já acostumei que eu nem sinto Já nem sente, né? Tá vendo, gente? Só em volta Só o contorno E dentro Não pode tirar Só o que tem A técnica na linha É uma técnica muito bonita E é uma técnica que Cresceu bastante Porque muita gente agora tem alergia, né? Por exemplo, eu tenho alergia à cera, né? É, então Sempre quando eu faço Eu pego muita espinha Fica vermelho a área Não sei o que acontece Dá umas foliculites, né? E aqui não, olha Com a linha Ela não vai dar essas Logicamente, né? Não pode Estacar a linha e aprofundar, né? Senão machuca mesmo Mas você sabendo tirar E dando o equilíbrio Do peso da mão É tranquilo, tranquilo, tranquilo E aí dá um intervalo bom Então eu também faço uma vez No mês Você faz uma vez Isso, uma vez no mês Porque não vai ter mais Pelo, né? De dentro Dá raiz, viu? Tudo bem O bubo capilar sai Bonitinho Depois que eu dou a volta nela Eu vou fazer a parte de baixo Eu não tenho o costume De fazer a parte de baixo Com a linha Pelo fato daqui Ser um pouquinho mais molinho Que aqui é a pálpebra, né? O coco Então a gente não faz Aqui a gente só faz Capim, isso aí embaixo E em cima a gente já deixa Tudo feitinho Com a linha Ok? E aqui Ele tem bem pouquinho Aonde eu tiro com a pinça Mantenho o desenho Da sobrancelha Eu venho tirando Apenas a partezinha de baixo Ele tem bem pouquinho Viu, gente? Bem pouquinho Bem tranquilo Fazer o design, gente É bom fazer uma vez por mês Não precisa fazer De quinze em quinze Uma vez por mês Pra deixar o pelo crescer Tem que deixar o pelo Da sobrancelha Dar uma estimulada Um crescimento Olha como é que já Fica bonito Fica modelada E desenhada E não dói Não dói nada É bem tranquilo mesmo Fazendo isso uma vez por mês Você vai ver que a sua sobrancelha Vai começar a crescer As falhas Vai começar a tampar Então não vai ficar cheio De falhas Sem falar que quando eu chegar Aqui você demorou Quanto tempo? Será que um ano Pra arrumar? Demora A minha demorou bastante O pelo cresce em tudo Menos aonde deve Tem as falhas Aonde tem as falhas Não cresce rápido Começa a crescer em volta O contorno Então chega a demorar Então chega a demorar Numa sobrancelha Uns oito meses A um ano Pra arrumar E ajustar ela Realmente a sobrancelha Ela não é fácil De... E se você ficar mexendo Em casa Tirando capimça Você acaba tirando O pelo Que a gente Tá deixando crescer Entendeu? Aí acaba tirando O pelinho Que não era pra ser tirado Então o certo mesmo É esperar Vim na designer Fazer Vem em mim Olha de excelente qualidade Gente A Michelle tá nessa área Quanto tempo? Mais de dez anos Quinze anos Quinze anos Ela cuida da minha sobrancelha Vai fazer sete anos Gente Bastante tempo Viu? Passa muito rápido Passa Olha só Já cuido da sobrancelha Da irmã dele Um monte de gente Bem amiga Indicação Olha como que fica bonito Sem afinar a ponta Sem tirar a parte de cima E agora é só tirar o excesso Brancelhinho ok Prontinho Olha só Feito na pinça Embaixo E linha em cima Olha só Que bafo que fica Gente Aí a gente só passa Um gelzinho Calmante E pronto Passa o sombrancelhinho Como final Uma vez ao mês Fazendo isso A sobrancelha cresce Que é uma beleza E passa o gelzinho E acabou Designer Feito com sucesso Ele vai falar um pouco Ele vai falar um pouquinho Sobre os outros procedimentos Daqui do estúdio Tá bem? Gente Quem quiser conhecer Aqui no estúdio Pode bem Será bem vindo Aqui a gente tem Limpeza de pele A gente também A gente também Tá com o BB Glow Tem agora Cílios Tão pedido Agora pro final do ano Vai ter cílios A fio a fio da sobrancelha Quem gosta de fio a fio Micro pigmentação Vasinhos Secagem de vasinhos Skin Buster Também Que é com as ruguinhas Jato de plasma Tem vários procedimentos Tá bom? E ó Vem com isso Será que vocês vão gostar Oi gente Estou aqui de novo Já estou aqui na minha casa Estou aqui na sala da minha casa Espero que vocês tenham gostado muito Do vlog de hoje Tá bem? Estúdio da Michelle Designer Que é uma grande amiga minha Uma grande parceira Ela já cuida da minha sobrancelha Exatamente sete anos Tá bem? Ela tem mais de quinze anos De carreira De profissão E eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixe aqui embaixo Nos comentários Alguma dúvida O que vocês acharam do vídeo Eu vou responder a todos vocês Deixe o seu like no canal Porque toda semana A gente vai ter vídeo novo aqui